Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 4 de outubro. O presidente Michel Temer tem agenda hoje aqui em Brasília e também em São Paulo. Por isso, vamos direto ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso, viu, Carla? Como você falou, no final da tarde o presidente Michel Temer vai estar lá em São Paulo, onde vai participar de uma cerimônia de entrega de novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU 192. Essa medida faz parte de um processo de renovação e de expansão da frota do serviço de atendimento móvel de urgência que está sendo executado pelo Ministério da Saúde. Essa entrega, então, ela vai acontecer lá na capital paulista, mas diversos municípios do país vão ser beneficiados. Essa cerimônia está marcada para as 5 horas da tarde. Mas antes, agora pela manhã, o presidente cumpre a agenda aqui em Brasília. Daqui a pouco, a partir das 10 horas, ele recebe aqui no Palácio do Planalto o deputado federal Kleber Verde, do Maranhão, ele que é líder do PRB na Câmara dos Deputados e também é presidente da Frente Parlamentar da Pesca no Congresso Nacional. Aí, na sequência, a partir das 11 horas, o presidente participa de uma cerimônia também aqui no Planalto por ocasião do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. A expectativa é que sejam anunciadas medidas do governo de apoio às micro e pequenas empresas, a esse setor. E aí, Carla, agora pela manhã, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre esse assunto. Ele disse que vai comemorar hoje o dia, essa data, junto com micro e pequenos empresários. Ele lembrou e destacou que o setor, que as micro e pequenas empresas, representam 98% das empresas, do total, do conjunto de empresas brasileiras. Lembrou que elas respondem por mais de um quarto de todo o produto interno bruto brasileiro, a soma das riquezas produzidas no país. Também são responsáveis por mais da metade dos empregos brasileiros. Ainda nas redes sociais, o presidente disse que essas são pessoas que trabalham por uma vida e por um Brasil melhor coletivamente. O presidente disse ainda, destacou nessa fala, agora pela manhã nas redes sociais, ele destacou também que o Brasil definitivamente voltou a gerar empregos. E aí, ele afirma que quando alguém conquista o emprego, vem junto a autoestima e a dignidade. Segundo o presidente, esse é o seu trabalho, devolver emprego e dignidade aos brasileiros. O presidente destacou ainda indicadores positivos da economia brasileira. Por exemplo, ontem saiu o dado da Bolsa de Valores. Ele afirmou que a Bolsa de Valores bateu o novo recorde. Também lembrou que as vendas de eletrodomésticos no país cresceram mais de 8%. O presidente conclui essa fala no Twitter, agora pela manhã, dizendo que mais importações, mais exportações e mais postos de trabalho. Segundo o presidente, é isso que interessa. Então, Carla, só para concluir, antes de devolver aí para você, a partir das 11 horas da manhã vai acontecer então essa cerimônia que por ocasião do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, aqui no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Michel Temer, de ministros do governo, essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui na TVNBR. Volto com você aí no estúdio, Carla. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Um medicamento inovador passa a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde para todos os pacientes em tratamento contra HIV e AIDS. Mais moderno e eficaz, o novo remédio não altera o orçamento atual do Ministério da Saúde e oferece mais praticidade para a rotina dos pacientes. O remédio é o dolutegravir, ofertado pelo governo para todas as pessoas que vivem com HIV e AIDS no país. Segundo este médico infectologista, o medicamento tem menos efeitos colaterais. A gente vai ter uma medicação que é menor efeito adverso, maior barreira contra as mutações e a resistência do vírus e que tem uma posologia muito fácil. É um comprimidinho pequeno, uma vez ao dia. O dolutegravir, que foi incorporado ano passado, para 100 mil pacientes portadores de HIV, agora será ampliado para 300 mil pacientes de HIV. É o medicamento mais moderno do mundo e que agora está disponível para mais brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento da oferta é resultado dos recursos economizados e reaplicados nos serviços de saúde. Por isso, a incorporação do remédio pelo SUS não vai alterar o orçamento para aquisição de antirretrovirais. E ainda para ajudar pacientes com HIV e AIDS e profissionais na atenção à saúde, o Ministério lançou vários aplicativos. Um deles é o Viva Bem, onde é possível acompanhar exames, tirar dúvidas e medir o nível de carga viral. Dona Isabel, de 64 anos, que é soropositiva a 10, conta que a evolução do tratamento e da informação sobre a doença tem crescido a passos largos. Quando descobriu a doença em 2007, tomava 18 comprimidos. Agora, em 2017, toma apenas 6. Para ela, cada medicamento de combate à doença é um sinal de esperança. Se vim para dar uma aliviada, seria bom demais. É uma esperança para a vida de quem é portador, né? E olha, o Ministério da Saúde informa que atualmente 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. De acordo com o governo, a epidemia está estabilizada, com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. O Ministério informou também que a epidemia de AIDS tem se concentrado principalmente entre populações vulneráveis e nos mais jovens. E mais 1.375 médicos brasileiros formados no exterior se juntam ao programa Mais Médicos. A partir da próxima semana, eles vão atender em cerca de 800 municípios e 8 áreas indígenas. Recebidos em Brasília nesta terça-feira, os médicos reafirmaram a vontade de ajudar quem mais precisa nas periferias das regiões metropolitanas e no interior do país. O auditório do Museu Nacional da República em Brasília ficou lotado durante a cerimônia de recepção de 1.375 profissionais brasileiros que vão atender quase 5 milhões de pessoas por meio do programa Mais Médicos. Entre eles está o cearense Jameson, que se formou no ano passado na Bolívia e vai trabalhar em uma comunidade indígena em Belém, no Pará. Estou procurando ler, me informar sobre como funciona a saúde indígena, porque é um público bem específico que já tem suas práticas, principalmente em relação ao setor saúde. Eles já sabem tratar muitas coisas independente da medicina, então acaba sendo um trabalho em parceria, a medicina tradicional com a medicina indígena que eles têm. Os novos médicos do programa são brasileiros formados em outros países e vão substituir os profissionais cubanos que atuavam por meio de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Maria se formou este ano na Argentina e vai poder exercer a profissão no Brasil pelo programa. Nós estamos aqui para nos dedicar às pessoas que nos aguardam. Uma pessoa que receba um carinho da gente diretamente, ele com certeza ajuda a se melhorar na sua saúde. Os novos profissionais do Mais Médicos vão atender a população em postos de saúde e áreas indígenas de mais de 800 municípios de todo o país. Quando o programa foi criado, em 2013, a maioria dos médicos era estrangeira, principalmente cubanos. Hoje, quase metade foi substituída por brasileiros, formados aqui e no exterior. O governo pretende substituir mais de mil médicos cubanos por brasileiros em três anos. Das 18.240 vagas do programa, 8.316 já são ocupadas por profissionais nascidos no Brasil. Cerca de 63 milhões de pessoas recebem atendimento pelo Mais Médicos. O ministro da Saúde ressalta que os novos profissionais vão fazer atendimento humanizado. É o que nós queremos que todos os médicos pratiquem. Um atendimento humanizado, qualificado, que dê atenção à pessoa que está necessitada de um atendimento de saúde e que seja resolutivo, que não fique encaminhando ao especialista, ao exame, a isso, aquilo. O médico faz uma consulta de qualidade e com o seu preparo pode dar um diagnóstico, encaminhar o paciente para que ele volte para a sua casa, para a sua atividade produtiva e para a sua família. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.